Olá, meus amigos, muito bom dia. Fico muito feliz de poder conversar um pouquinho com vocês, de poder manter esse contato. Na verdade, eu me sinto muito honrada de ter esta oportunidade de conversar um pouquinho com vocês. Claro que nós vamos falar sobre a situação inusitada que estamos vivendo, sobre essa dificuldade bem grande que nós todos estamos vivendo como seres humanos, de uma maneira particular, e também todo o planeta Terra está inserido na mesma dificuldade, na mesma prova. Quando nós conferimos no Evangelho, o capítulo 3 tem um item que fala sobre o destino da Terra e a causa das misérias humanas. Este item nos esclarece do porquê de estarmos vivendo esta prova tão difícil. Nós somos espíritos bastante imperfeitos que povoamos a Terra e para que nós possamos evoluir, para que nós possamos crescer, para que nós possamos aprender, nós necessitamos temos de provas, de provas bastante árduas, às vezes, pelo caso desta que estamos vivendo. Nós temos o grande desafio de passar bem por esta prova para que nós possamos usufruir do aprendizado que nos está sendo proposto. Então, o que diz neste capítulo? Que a Terra não é um lugar de delícias. A Terra é um lugar para espíritos ainda muito imperfeitos, que precisam do mal para poder perceber o bem. Precisam da dor para poder aprender. Então, este momento de dor, de uma dor imensa e mundial, não tenham a menor dúvida. É uma proposta pedagógica divina para que nós possamos crescer, para que nós possamos acelerar o nosso crescimento, para que nós possamos valorizar coisas que, às vezes, passavam por nós desapercebidas, para que nós possamos olhar para o nosso interior, para que nós possamos refletir melhor sobre a nossa vida. Então, isto é uma coisa bem importante para que a gente analise. Mas, o nosso sentimento e as nossas emoções oscilam. Na verdade, é um turbilhão. nós temos muita tristeza, tristeza profunda, às vezes. Nós temos sentimentos de saudade, de solidão, de angústia, de medo e também ansiedade. Muita ansiedade. Porque é tão difícil para nós viver hoje sem pensar no amanhã, sem planejar como vai ser a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem. Nós vivemos tantas e tantas e tantas vezes focados no futuro, deixando o presente de lado. Então, este é um exercício muito importante para que a gente aprenda realmente a viver um dia, só um dia de cada vez. Isso também a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, quando Jesus fala assim, para a gente não se afligir pelo dia de amanhã. Porque a cada dia basta a sua aflição. Esse é um exercício que nós devemos fazer, eu não vou dizer diariamente, eu vou dizer em todos os minutos do dia. Um dia só. O que que vai acontecer amanhã? Não sei, ninguém sabe. as autoridades também não sabe, porque essa doença é nova, não se tem um passado dela para poder fazer a comparação. Então, não sabemos o que vai ser o dia de amanhã. Mas, para que nós possamos suportar isso tudo, é preciso que a gente exercite a nossa fé. Este é um convite muito incisivo que o Pai da Vida nos faz para que nós possamos exercitar a fé, por à prova a nossa fé. A fé humana, primeiramente, aonde nós vamos poder resgatar o nosso cabedal interior, os nossos recursos internos, que certamente são muitos, para que possamos aplicá-los agora, na situação em que vivemos, para que possamos nos alimentar do que já está no nosso interior. E isso é importantíssimo. E esta fé humana, ela só tem poder se ela for aliada à fé em Deus, à fé divina. E isto nos quer dizer o quê? Que tudo, exatamente tudo que acontece, está sob a direção de Deus nosso Pai. Nada é por acaso. Então, se Ele nos mandou esta prova dificílima, Ele também nos manda os recursos. O que acontece conosco é que, inúmeras vezes, nós não sabemos captar os nossos próprios recursos. Para isso, a gente vai, então, utilizar a fé humana. Porque nós podemos. Jesus nos disse que nós vamos morrer como homens, mas somos deuses. O que quer dizer isso? Que nós somos divais a Deus? Claro que não. Nós somos deuses quer dizer que nós temos infinitas potencialidades que precisam ser resgatadas. E este é o momento de fazer isso. Então, o Pai da Vida está no comando. Não há motivo para desespero. O Pai da Vida está no comando. Isso nos faz nascer no coração a esperança e a certeza do que nos disse muitas vezes o Chico Xavier. Tudo passa. Certamente vai passar. E certamente, muito em breve, nós vamos poder nos encontrar fisicamente. Nós vamos poder, até quem sabe, nos abraçarmos e nos beijarmos. Amo todos vocês do fundo do meu coração. Fiquem em Deus, fiquem com Deus e fiquem em paz. Amo todos vocês.